Tchau, bote! 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 Hoje é noite. Eles pagam com o sangue. 2-6, Eco está no terceiro convés para o B. Atenção, o ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em três minutos. 2-6, desligado. Três minutos. Em três minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira. Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar as cidades, se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela. Aí. Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. Três-um para dois-seis tiros em movimento para proteger o IAB. Mantenha em contato. Copiado, três-um. Bravo, falado. Reposicionado e pronto para evacuação. Trinta segundos. Entendido. Trinta segundos. Vem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portal da frente. O Alcantara está lá embaixo. Eles invadiram o perigo. Põe a gente no telhado. Entendido. Temos que chegar a eco rápido. Tem coisa a caminho deles. Tem ataques de armadilha. IPG! O levantador não foi atendido. Vamos derrubar. Fica no coletivo. Sai! Sai! Merda! Tive segurado! Tive segurado! Está ferido? Está tudo bem. Eco-3-1, a extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, capitão? Tem um abrigo no porão. Vão lá, estaremos atrás. Entendido. A gente está indo. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E o CV, senhor? A Alcatala veio atrás do lobo. Nós também. Que bom que você chegou. Eles precisam de cinco minutos para terminar. Como posso ajudar? Encontre armas. Barricada nas portas. Mas vocês são a equipe de extração. Não a sua. Você. Abre essa porta. Tranca ela quando a gente sair. 06, Eco-3-1. O lobo está seguro no abrigo do porão. Atenção. O açougueiro está lá fora. Camisa amarela. Ele está na mira. Eles estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido. Merda. Tem que atacar, senhor. Negativo. De chegarem nesse lado do vidro, dançando um pouco antes da gente. Ficou claro. Sim, senhor. Vai na frente. Você. Abre isso agora. Recue. Isso aqui é um lobo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. E você, capitão? Vai deixar eles morrerem? Bobo, Bobo. Sim. Vamos. A gente está em volta. A vida dele, sargento. Agora, sargento. Entrega o lobo. Misericórdia, fraca. Cade o caminhão. Ei. A gente pega ele. Conte com isso. 3-1. O inimigo a caminho. Qual é a situação da extração? O prédio está bloqueado. Tem saída, capitão. Por enquanto, aguente. Está trabalhando. 3-1 aqui. Guardão, guardão. Nossa posição. Vai, sargento. 3-1. Aquele embatiou o prédio. Eles estão indo na sua direção. Entendido. Aquele embatiou o prédio. Vamos para o corão, Kyle. Vai na frente. Está trancada. Deixa comigo. Vamos. 3-1. A gente está no porão. Entendido. Aveso. Tem inimigos do lado de fora do abrigo. Vamos. Mostra para eles que a gente está aqui, sargento. 3-1. Estamos aqui. Farah. Você ainda está na luta. Sempre, capitão. O embaixador ainda está lá preso, senhor. Mantenha ele na linha. Ele é a nossa chave. Hadir, muito obrigado. O prazer é nosso. Omar Sulaman. Nos conhecemos? Quando você estava do nosso lado. O Lobo era um libertador. Eu ainda sou, irmão. O pessoal da sogueira está se aproximando do embaixador, capitão. Entendido. Kyle, atenção nas câmeras. E conduz o embaixador à segurança. Quero o cartão dele para as portas dos fundos. O resto comigo. Senhor embaixador, não escuta. Volte a encarar a porta. Me deixe se esponde. Embaixador? Ai, meu Deus. Não, não. Espera aí. Ladrão! Merda! Capitão, o embaixador foi abatido. Mas eu posso levar a assistente dele até você. Beleza. Precisamos do cartão. Tem alguém me ouvindo? Alô? Aqui é o sargento Kyle Garrick. Stacy. Stacy Davidson. Siga exatamente minhas instruções e ficará segura. Pega o cartão de acesso do embaixador e vai até a porta. Tá, eu tô com o cartão de acesso. E agora? Vai pra direita. Tem um armário no final do corredor. Tem um carrinho perto da porta. Fica abaixada. Merda, merda, merda. Cadê ele? Cadê o lobo? Aquele é o desgraçado do Pilar. Eu não sei. Não? Vida pra mim. O lobo tá aqui. Me diz onde? Sou só um analista. Eles vão me achar. Outra pessoa. Alguém deve saber. Não temos outra pessoa. Tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Você que não devia dar. Outro lado. Estou indo. Aqui não é seu país. Não vai querer que eu vá pro seu país e pegue sua gente. Se esconde perto do corpo. Não. Mas... Não posso te ajudar. e azar o seu. Estão matando ele. Se esconde atrás do carrinho. Do outro lado da mesa. Vai. Vai pro corredor. Agora. Vira nesse canto. Vai. Agora. Ai meu Deus. Não. 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 Ah não. Stacy. Pega o telefone. Stacy. A gente tem que tirar você daqui. Droga Stacy. Esquece ele. Desculpa. Ana. Não grita Stacy. Não. Se mexe. Eu quero ir pra casa. Vamos te tirar daí Stacy. Você tá quase lá. Ele já foi. O cubículo. Vai. Tá. Próximo cubículo. Vai. Ai meu Deus. Próximo cubículo. Vai. Vai. Vai pro triturador. Tem um guarda bloqueando a saída. Vai ter que distrair ele. O que eu preciso fazer? Agora liga ela. Vira no canto. Gruda na parede. Vai pra saída. Corre. Pra trás. Merda. Merda. Tira ela daqui. Sargento. Ela tá com a gente. Vamos reagrupar no estacionamento. Entendi outro chefe. Todas as estações nessa rede. Perdemos a embaixada. Os fuzileiros estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador. Aqui é o Capitão John Price S.A.S. Tamo indo até você. Garrick. Vamos nessa. Entendido. Radir. Olho no sul, Lamar. Capitão. Qual o plano? Se junte aos fuzileiros do Complexo Sul. Onde fica o complexo? Não muito longe. Depois do beco do outro lado da rua. Certo, Garrick. Abre. Aqui. Obrigada, Sargento. Você salvou a minha vida. Esse cartão pode salvar a todos nós. Prepares. Esperem contato. Eles estão aqui. Depende de mim, senhora. Seguido. Da rua. Vai, estamos ali. Diz de cobertura. X-rays descobertos. Não vou, não vou. Não vou. Não vou. E aí está o complexo. Garrick, usa o cartão. Abre o portão. Aqui é Bravo 6, SAS. A gente está do lado de fora. Conseguiram, hein? Precisamos de uma sala segura para o prisioneiro. Sim, senhor. Sala segura na residência. Me siga. Vai ter que servir. Prende ele e vigia. Vamos voltar para buscar ele. Eu vou embora, irmão. Mas nos veremos em breve. Observador, aqui é 06. Preciso de apoio aéreo agora. Negativo, 06. Não posso arriscar outro pássaro. Merda, merda, merda. Tente me dar alguma coisa. A gente vai lutar com a cidade inteira. O único vante no alcance precisa se reabastecer. Não aguenta muito tempo. Traz-se ele para cá. 06, câmbio e desligo. Alex, Adir, vão para o norte. Cubram o telhado. Kyle, Farah, comigo. Entendido, capitão. Ok. Capitão, os fuzileiros devem ter cuidado da embaixada. Não tem nada, senhor. Eles vão voltar. Eles vão chegar pelo outro lado. Como você sabe? Porque eu tentaria. Ela está certa. Reposicionar do outro lado do telhado. Já. Se posicionem. Quero linha de visão atravessando o campo. Mira no café, do outro lado do campo. 12 horas. Café. Vários homens com idade militar. Desarmados. Atenção a eles. Mais dois. Farah. São mensageiros. Estão olhando para cá. Droga. Olho neles. Deixa comigo. Alguma coisa assustou eles. Olha à direita. Mais dois. Eles estão fugindo. Isso não está certo. Temos mais desconhecidos. Do outro lado do campo. Investigando. Combatentes. Vieram atrás da gente. Estão vindo na nossa direção. Merda. Perdi eles. Eles estão mirando nas luzes. Permissão para atacar. Atacar o que? Não temos visual. Silêncio. Olho na grama. Lança um sinalizador. Vamos pegar eles com a luz. Sinalizador. Acende, Kyle. Sinalizador dispara. Vamos pegar eles. Merda. Abaixa a cabeça. Eles estão se movendo pelo campo. Vai para o Brasil. Vai para o Brasil. Segura ele. Porque só ele morreu na força. Ele está se movendo pelo campo. Irmigo. Merda. Você está bem, cara? Sinalizador se esplendou. Escuta a perda. Ele está se esforzando. Trocando o peito, perigo. Perda. 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 Eles estão recuando, cara. Ainda não acabou. Vai ter mais. Contagem de munição. Munição acabando. Estou com metade. Pode ser sem munição. Cuidado para onde atira. Aproveita cada bala. Ei, duas picapes rumo ao sul, do outro lado do campo. Copiado. Provavelmente estão tentando escapar. Eles estão se reposicionando. Abaixa! Cuidado! Cuidado pelo campo. Cuidado pelo campo. Desculpa, cara, me pegaram. Desculpa, cara, me pegaram. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. a a a a a a a a Opa! Eu estou derrubando! Eu estou frita, eu estou roubando! Eu estou derrubando! Eu vou dar nossa oposição! Todas as estações, sem movimento no campo, sem munição. Certo, movam-se para o prédio norte para recarregar. Vamos fazer a segurança. Entendido. Lá a gente se equipa e recarrega, sargento. Tomem cuidado e não saiam desse prédio. Sargento, recarregue, venha aqui. Copiado. Bravo 6, aqui é Jaguar 4-1 na estação para suporte aéreo. Armado. Entendido, 4-1, aguarde os salvos. Passa, o seu caminho para apoio. Um vante, pouco gás. Entendido, encarregado. Temos um drone pronto. Preciso que marque alvos. Capitão, a gente devia pegar o lobo e sair daqui. Negativo. A gente vai defender essa posição e viver para lutar outro dia. Desistir. Talvez seja preciso. Bravo, a gente precisa desse banque agora. Ok, a caminho. No telhado agora. Por aqui. Continua, sargento. 06, Jaguar 4-1 acima. Se preparado para disparar. Aguardando seu final. Bravo, Jaguar está ali. Pronto para atacar. Isso aí. A área está limpa. Não por muito tempo. A leste. Veículo desconhecido, do outro lado do campo. Um civil? Ou um carro-bomba? Está indo até você! Estão armados? Sem visual. Se foram, estão tudo de boa. 06, Jaguar 4-1. Vocês têm veículos, inimigos e infantaria chegando do leste. Câmbio. Alto e claro. Eu peguei o alvo. Peguei o alvo. Entendido. Eu acabei. Boa vontade. O segundo lado. Segundo lado. Marquei outro alvo. Ok. Primeira ele. Na busca. Caiu. Fuzil. No alvo. Estou me carregando. Me cobram. Preciso de cobertura. Um perto da árvore. Tranada. Anda, anda. Onde está o alvo, sul-oeste. Tenho visual. Vamos ir. 06, Jaguar 4-1. Consegui. 06. Saindo da A.O. Intergito 4-1. Obrigado pela assistência. O que isso quer dizer? Ele está sem gasolina. A gente está sozinho de novo. Concentre. A gente está sem gasolina. Porteiro. o prédio de dois andares a nordeste a gente tem que derrubar eles deixa comigo mas não sozinho e aí ele em meio daquela equipe de bombeiros depois vem correndo pra casa e aí aqui o direito de cobertura pra ele o 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 sai daqui agora a a porta está presa limpo tudo limpo ele se foi invadiram pela parede merda pegaram ele capitão a gente vai achar ele adir leva sua equipe até a encruzilhada traz tudo que puder sim irmã qual o plano fará o lobo está com um açougueiro células terroristas na cidade vão esconder eles bravo vai passar de casa em casa até achar eles e meu povo vai ajudar se eles tentarem escapar pelas montanhas só tem um caminho tarik el mut a rodovia da morte os russos bombardearam ela durante a invasão matando todo mundo que tentava fugir tem um vilarejo no cruzamento mandei o hadir e os soldados dele pra lá pra preparar uma emboscada o alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada esperando pelo lobo alex 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 alex